Há 20 anos no mercado seridoense, com qualidade ao seu alcance, o Laticínios Caicó traz uma variedade de produtos com alto padrão para as mesas de muitas famílias. Produz leite, queijos, bebida láctea e vários sabores, iogurtes e manteiga do sertão. Laticínios Caicó, qualidade ao seu alcance. Informações 84 987 76 54 63